O poder daqueles transmissores centrais. Ela não fazia ideia que alguém podia fazer isso. Ela mandou recolher todos, incluindo os drones detectores. No entanto, a tua aventura na Space Needle tornou difícil, se não impossível, comunicar isso a todos. Ela saiu do centro de comando e foi ao armazém, onde guardamos os drones detectores e as colmeias. Conseguiu ouvi-la aos gritos e à pancada lá dentro. Estava a tentar drenar o poder dos drones, tal como tu fizeste. Deve haver algo de especial nas duas habilidades, porque ela não saiu de lá com mais poder, só com mais raiva. Outra coisa que também, acho que, aquelas pessoas que vocês conhecem, todos virem lá comigo. Muitas vezes, isso é coisa que eu falo disso. Parece-se, parece-se, a bondade de uma pessoa, às vezes, é muita. É que, tipo, existem pessoas que se aproveitam de outras por causa dessa bondade. Eu não acho que esse nível de bondade, eu vou ser honesto, mas que esse nível de bondade seja algo mau. Acho que é bastante. Acho que é bastante. Existe. Tal de preocupação com o outro. Hoje em dia, a maior parte do pessoal, ah, é que eu vou ajudar, depois não ganho nada com isso. Eu acho que a pior coisa que o pessoal pode fazer, é explicar ter alguém de troca, para ajudar outra pessoa. Por favor. Acho que é assim. Imaginem que vocês estão a se ajudar. Espero que não venha nada com isso. Porque, enfim, estou a se ajudar. Porque, de fato, estou numa situação difícil em que vocês têm como se tapar. ou qualquer dinheiro, ou qualquer dinheiro, ou qualquer dinheiro, ou qualquer assim. Se vocês forem pedir, o que é que se peça a alguém me ajudar, quando vocês estão todos contentes. Finalmente, vou poder livrar deste problema que eu tenho. Porque alguém decide-me ajudar-me. Depois, vocês perguntam o que é que eu posso fazer, para o compensar. Muita gente vai dizer nada. Muita gente vai dizer nada. Vou passar... Vou passar... Faz parte... Que é... Eu sou... Aquilo que... Ou seja... Aquela pessoa... Que é... Rosa... As vezes... É... Mas... Então... Sempre ajudar os outros. Sem preocupar comigo. E... Espanha... Não há lei! Espanha... Não há lei! Espanha... 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 Mas... Às vezes... Corro mal. Depois... Vá ajudar pessoas... Eu vou ser bondoso para se aproveitarem o resultado não é? Vou parar ali dentro para não saber o que acontece. Tchau, tchau. E aí Aces a mostra 2 minutos Caralho Queres fazer qualquer coisa? Pois pegou Parabéns Já saiu? Está mal alto. Está assim para preparar e... ...se arma. Hã? Demasiado lento. O que foi isso? É aquela coisa do... Está à direita da... A bondade, é pá. Eu acho que... Só que há mais falta. Pessoas que ajudam os outros. Não tem nada em troca. Por isso... É a coisa perfeita a se fazer. É pá. Acho que faz falta neste momento. Já temos maldade assim. Faz tudo que falhar. Faz tudo que falha. Já existe maldade a mais. Este... Nós não precisamos mais. Nós precisamos mais. Fundado entre ajuda. Só assim. É que nós ser humanos. Não é. Nós ser humanos. Só temos bocado entre ajuda. A monte. Então diz. Qualquer. Qualquer. Seja uma crise económica. Porque... Começa a afetar um. E depois. Começa a afetar o resto. Olá. Ligou para a linha de apoio do DUP. Quer comunicar um incidente com bioterroristas? Sim. Daqui a nada. Vocês vão ficar sem painéis publicitários para eu tegar. E queria saber com quem é que eu posso falar sobre isso. Tens de parar com isso. Só fazes mal a ti mesmo. E a umas dezenas de agentes de DUP. Eu nunca me vou afetar disto. Pronto. Estamos a reabrir. Pronto. Porque assim. Estou tipo 100%. Não. Eu sou aquele gajo. Mas. Não procura conflito. Né. Mas. Como é que se envolver um conflito. Para. 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 Alguma razão. Provavelmente vou tentar evitar. Mas. Sem problemas. Ter amizades. Os contatos. Ou. Envolver-se. Fazer propósito. Para me envolver. Em confusões. Que eu não estou inserido. Não é. Mas. Só tipo. Piano. Vá no Brasil. Para se envolver. No drama do Raluca. Que acabou por se lixar a ele. O excelente da agência dele. O Raluca também se lixou pelo meio. Ainda mais. O que já estava. Ele. Vá lá. Vai atendendo as pessoas. Na torteia direito. A achar que é o mestre. Da propaganda. Porque para trazer atenção. A agência dele. E a tudo. Feito a ele. Vai atacando youtubers. A toa. Sem razão nenhuma. Porquê? Ele acha que isso é uma estratégia de marketing. Razoável. Porque ele acha que é o género. O que ele diz. Ser. O género de marketing. O que é assim. Ele é o género de marketing. Então eu sou o deus. Por amor da santa. Aquele homem para marketing. Não sei que nenhum. Pode vir cá quem quiser. Não tem jeito para marketing. Não tem jeito para marketing. Não tem jeito para marketing. Não tem jeito. É direito. Para ser chamado de estúpido. E é o que ele é mano. Porque foi estúpido. E o deus. Tiver acusávamos. A parte. Ele recrutou o rol dos rapazes em dia dele, neste problema todo, aqui em cima, ele achou que isso era um movimento certo para eles fazerem. Eu vou ser sincero, primeiro quero ter as credenciais dele enquanto a agência de cidade e a agência de Tik Tokker, eu acho, esta é uma parte do que falo, quero ver esta stream vai concordar comigo, que alguém que acha que a forma certa de ir atrás, de pedir atenção para ele mesmo, é atacando várias pessoas da comunidade dos canais top, outros defensores do carácter, alguém que pensa assim, é um gênio de marketing, cais mais do que existe na internet, que é a mesma coisa que ele quer, olha, a forma de tudo teres publicado, e arruinares a tua refutação, andando a gostar a outras pessoas que discutimos, sabes que eles não perderam. se a agente vai gostar disso, o que faz isso? Exatamente a mesma coisa, se eu despeço isso, aconselho de alguém, ah tá bem, eu vou ali pedir ao Zé da Tasca, uma ideia, tenho a certeza que sai como é, 30 vezes melhor que isso, deixa estar, estou, ok, Ah tá bem, quem quer dizer nessa balela de, ah, tu, queres, o caldo, estou a odiar lá sobre ti, por isso vais ter publicado, aquela história de toda a publicidade eu vou publicado, vá, a partir do momento em que tu tens pessoal, hum, a chamar-te cecuru, quer dizer que tu agiste de uma forma extremamente, Extremamente estúpida. Ao nadar do título. Empresário mais bom da internet. Acho. Já que me testo mesmo. A partir do momento. Que isso acontece. Eu não sou um bom gajo. Não sou um bom gajo para falar disso. Mas eu também não. Estou sendo muito fácil. Tirei um curso pelo IFP. Que são de redes sociais. A sua primeira reserva. Essa história de qualquer publicidade. É uma publicidade. Era bem assim. Devia ser fácil. Até porque. Se vocês. Derem aquilo que o Yanni fez. O mais provável de acontecer é. Vocês terem a vossa reputação. A internet. Estão arruinada. Mas estão arruinada. Mas tudo arruinada. Nem. Deus da publicidade. Consegue safar disso. Gente. No meu parque. Vocês irão ter que fazer um vídeo. Olá. Ligou para a linha da coisa. Vê o quê? Quer comunicar um incidente com bioterroristas. Não. Vais. Acreditar. Senhor Ro. Pare com isso. Ah, eu não sei! Oh, oh, oh! O que é isso? Uh! O que agora? A arrebenta com os dois. Estava a subir mais gente aqui à frente. O da Flute para em frente ao Adelson e ele. Vamos ver. É fazer a que façam jogar um aqui. 7. 7. 7. Estou a subir Lucky 7. Lucky 7. Parece que é tipo. 7 completo aqui. Estou a dizer Lucky 7. Eu vou falar mais sobre isso. Depois de fazer coisas deste. Este sábado. Está para sair este sábado. Ainda não o gravei mas. Vou gravá-lo no sábado. Dá-lo. Dando adeus. Para que o áudio desta vez. Fique bom. Porque da outra vez. O áudio desta vez. Está ficado. Porque da outra vez. O áudio está ficado. Que bom deve ser. Que bom deve ser. Sim. Provavelmente vai ficar. Uma merda. Não é mesmo. A gente depois de logo resolvido. Agora. Eu vou deixar que aquele vídeo fique mal. Não vou. Por uma razão muito simples que é. Se eu for deixar aquele vídeo ficar mal. Isso vai dizer mais sobre mim do que vai dizer sobre. Qualidade do canal. Porque vai dizer que eu estou tipo a fazer isto só por fazer. E que nem sequer o mínimo de. Qualidade. Que vídeos eu tenho. E essa não é a imagem que eu quero passar. Eu quero passar de mim a imagem de alguém. Que está a fazer isto. Que é algo que é. O sonho dele fazer. Que é algo. Que ele não quer. Deixar. Que acaba assim facilmente. Até porque é verdade. Mas é tipo isto. Nosso canal de YouTube e Twitch. Seja algo que desapareça assim facilmente. Quero que isto seja. Se tivesse. Tivele. Cada uma cena assim. Que eu possa deixar. Para. Para. Para os meus clientes. Para o caso. Eu sei. Que provavelmente. Vai haver muita gente. Estás a gozar comigo. Ok. Queres brincadeira? Toma lá brincadeira. Vai. Tenta. Mas não. Não vitesse. Tenta. O que é isso? Cares do que caraças. Vamos alcançar este gajo outra vez. Atenção, atenção! 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 Oh Nelson, o que é que tu fazes na sexta-feira? Desculpa! É o velório do alto! Uhuu! Desculpa, Laura! Faz isso! Por favor! Por que? Vamos! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é incrível, meu Deus? Oh, não é mesmo! O que é incrível? O que é incrível? O que é incrível? O que é incrível, meu Deus? É, parece que vou deixar um guarda de cerdo, ah, certo. É que eu não deixo que este é fugido facilmente. O telos vai fugir facilmente. Eu quero ficar-me do bem. Estou para arrebentar com vocês. Sem piedade! Sem piedade tenho. Depois de tu estares no chão tenho piedade de susto. Estás deitado no chão. Não tenho piedade nenhuma. Não tenho piedade de susto. Não tenho piedade de susto. Não tenho piedade de susto. Estou indo para o chão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Estava aqui a ver uma cena engraçada. Sabem como é que vocês matam uma conta da Steam? Basta escrever a palavra. Deixa ver se eu consigo abrir o Google para vos mostrar qual é que é a palavra. Como é que se escreve a palavra. Consegue literalmente matar uma conta na Steam. Vocês metem aquilo como o vosso nome da Steam. Não é a Steam que vos bloqueia a conta. É o pessoal que é a empresa que controla os servidores da Steam. Então... Entai... E... Já achei... Depois de carregar, anda lá, vai aí. Esta palavra daqui, isto agora a carregar, esta, esta palavra aqui, vocês metem isto com o vosso nome da Steam, não conseguem aceder à conta, não conseguem aceder ao vosso, à vossa biblioteca, mas para aquilo não conseguem aceder, não conseguem mudar o nome depois da vossa conta, não conseguem fazer nada que tenha a ver com a conta, porque o link do vosso perfil, como aparece, Entendez Establishmentarianism, no final, tá puto, que é vossa, era uma vez uma conta de Steam, literalmente, a vossa conta fica morta, e vocês depois tem que estar a, a usar uma outra conta qualquer, que vocês tenham, e se não tiverem mais conta nenhuma, ou os mesmos jogos, que vocês tinham, na conta, que vocês estavam a usar, é caputo completo, porque, depois vocês não conseguem fazer nada, não conseguem me dar nomes, de perfis, nem nada, é, simplesmente, um grandessíssimo, já fotos ao filho, assim, é, é, pá, eu arrimo tanto, sabe como é que eu descobri isto a primeira vez, a ver um vídeo do, da Spiffing Grid, ele fez isso, literalmente, o servidor da empresa, da host, da plataforma, da Steam, quis lá, é que, provavelmente, a vossa conta, não existe, já viram, vocês mudam o voto, se não, perguntei, disse, então, este material, é caputo, acerta, e nunca vai voltar a conta, o meu verdadeiro super poder, agora quero ver, é, como é que se, vai resolver isto, as pessoas vão ter que resolver isto, as pessoas não resolverem, primeiro vão perder, a grande parte, sabe que eles, que, é que, é a parte do pessoal, se calhar, não vai ligar a isto, mas, o pessoal que realmente percebe, o que é que isto quer dizer, porque, se alguém quiser fazer uma piada, net, ente, entendo o nome dele, para jogar um jogo britânico, só porque, é uma palavra, que, pois britânicos, é um bocadinho, para, alguns, não é para todos, mas, em parte, é, uma palavra, que eles têm, que, seja, associada a eles, alguns, é alguns, todos mesmos, tem alguns, que gostam, dessa palavra, publica-se, representa que, o eterno, que não perde, sei lá... Tu é uma palavra malásia, não... O que é que é a palavra mais longa do inglês e que é difícil para algum pessoal aceitar essa palavra. Aquela tal que eu queria ter dificultado, então deste canto está por assim. Carasso, então daquele canto. Bem. A primeira câmara. Aquela supostamente aqui. Portamente. Esta é aquela câmara que é fácil de achar. Mas a posição em que eles a meteram é tipo a mais fácil. Exatamente onde é que ela está a olhar. Mas isto eu só descobri que. Depois de ter feito a minha tempo que lê disso. Caminho do Almeida. Depois publico esta forma parcel para esta câmara. Olá, ligou para a linha de apoio do DUP? Quer comunicar um incidente com bioterroristas? Então... o teu painel... Não ligas mais! O DUP não vai tolerar isto! Uh, se calhar fui longe demais. Um... 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 Um. Enche. Maisεια. Um... 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 Eu tenho um contacto visual! Aproveite que estou aqui em baixo porque as regras estão acabando. Estou aqui em baixo. Estou aqui em baixo. Estou aqui em baixo. Estou aqui em baixo. Estou aqui em baixo para de baixo. Estou aqui em baixo. Então tudo. Todos os fast travels do Dead State. Um gabum meu. Gabum mesmo. Estavas num carro e um carro no carro. Vai dar uma hora aqui. Calma. Calma em terceiro e o tinha uma manuagem. Calma em terceiro. Acabou so�! Caiu qualquer um no dia. Não vou ajudar! Pua cara! Eu não vou ajudar! Pua cara! Vai ver que... Vai ver que... Vai ver que... Vai ver que... Cada fazada em cima... Não vai continuar! Vai continuar! Caralho! Tá! Enquanto eu estava a almoçar... Ou assim, se calhar... Se alguém... Falta de mim! É pior! Estou a jogar uma escola... Enquanto que... Alguém... Esperasse alguma coisa... O que é que eu digo? Eu já tive que aproveitar a subir... Porque depois... Porque eu sou bonzinho demais... Para qualquer coisa... Para o pessoal e o cara... É por isso que eu agora... Estou um filho da mãe... O que é que está do caralho? O que é que está do caralho? Me... Pois... Furtivo! Então... Furtivo... Qual é o plano? Sabe-se aqueles suspeitos... De bioterrorismo... Que libertámos das garras... Do DUP? Bom... Por acaso... Lembro-me que foram libertados... Por uma só pessoa... Mas continua... Parece que aquele grupo de Aculans... Os juntou... E prendeu num estaleiro de obras... Que há aqui perto... Estão a planear vendê-los... De volta ao DUP... Boa! Então porque é que nós... não os vamos buscar. Não te preocupes, eu mando os meus amigos irem lá ter contigo. Com amigos, espero que estejas a falar de um exército de arcanjos e não do teu grupo que joga RPGs. Eu não tenho um grupo que joga RPGs. Jim, a sério, tu tens de descontrair. Ok, já cheguei, os teus amigos. Eles vão a caminho, mas tens de verificar o interior do estaleiro. Eles não são muito bons em espaços fechados. Boa, anjos com claustrofobia. Fiz. Devo saber mais alguma coisa sobre os meus reforços? Também não são muito bons na água? Pai, então já somos dois. Zona de construção, devia usar um capacete. Zona de construção, devia usar um capacete. Continua a procurar. Por que não? Já que estou aqui. O que é ali? Qual é a carra? É do... Dois já estão. Man, aqueles acolenos são bons a esconder pessoas. Oh, oh, espera. Os helicópteros, man. Vai para o cliado. Os helicópteros do T.U.P. estão a levar os condutores que lá estão. Os condutores devem estar lá dentro. Ah, tarde demais. Não, não. Vês os meus anjos? Vou pedir-lhes que tentem manter os helicópteros perto do telhado para saltar-se para os contentores. Claro, vou-te ser fenomenal. Não é uma loucura. Ei, anjos! Atenção! Quase tudo que é um pé está de parte. Vê um tipo de coisa que se faz a corrupção, não é? Peguem o meu cicóptero, puxam aqui. Não fazem o que eu acabei de fazer. Se vocês fizerem mais coisas para ver. Agora sim. Obrigado, já tenho de deixar aí um. Tenho altura, se fique pequeno. Para vocês chegarem ao plano. Espera aí, meu. Oh, pessoal. Mais um gancho que vai levar a van. Mora! 29 de maio. Fiquei criado há três dias. Bane! Eu não te disse isto na stream. Quem me manda a proposta, ah, pagas-me o que eu dou te views. Leva a van. Permanente. Permanente. Tu gajo. Quero falar dessas cenas. A fazer isso para fazer isso para o outro chat. No meu. Não fazes. Ai, pô, caralho. Essa cena é mentirosa. Ah, pagas-me o que eu dou te views. Essa corra aqui, não é? E aí E aí Ah Estou a surpar no contentor E aqui vai mais um Ok, não está a correr mal Estar a correr pior E aí É justo, apanhem! Agora Vocês Terce ponto Aqui não está a conseguir faltar O helicóptero Um Estar aqui mais de uma hora a tentar O helicóptero Lá para a frente Para a parte Sim Um 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 Lá para e Um 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 pouquinho Neste caso, o teraduto é bom, porque eles usam sempre aqui de volta deste edifício. Neste caso, o teraduto é bom. O último condentor está no chão em Tanny Park. O DOV vai agora a caminho. Eles não podem apanhar os condutores. Estão a ter isso a mim. Não deixe que fiquem com estas pessoas. Estão muito a ver. Estão precisando de apoio por causa do veículo. O resto podes deixar contrato. Aqui está o que está. Aqui está o que está? Collece. Estou listado.